Quem fica atento às promoções da Honda Cirne Motos, sabe que é bom aproveitar logo, fique ligado, sabe aquele serviço que sua moto está precisando, aproveite que a Cirne Motos está com 30% de desconto na mão de obra de serviços, isso mesmo, 30% de desconto, siga as novidades aqui na TV, na internet ou agende uma visita que a gente vai até você. Obrigado.